Música Fala galera do Youtube, mano, eu sou o JZ, pra quem não me conhece e você tá aqui sim no meu canal Então se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo de inscrever-se Ativa o sininho de notificação que você não vai perder nenhum conteúdo aqui no canal Mano, eu também vou pedir pra você se inscrever lá no Youtube Game, vai um aplicativo no app, né, na Play Store Você acha lá, baixa lá e que vai vir todas as notificações certinho Porque no Youtube aqui normalmente eles não entregam certinho, mas lá sim, vai tá vindo e vocês vão deixar o gostei com certeza Compartilhe com seus amigos esse entretenimento aqui Se você gostou, alegria, então a alegria chegou até você, você já sabe, desce no botãozinho abaixo aí e deixa o gostei novamente, né, não? Mano, e é o seguinte, hoje eu quero aqui lançar uma nova campanha, sim, lançar uma nova campanha, rapaziada De 1k lá no canal da Loma, pra quem não sabe, o primeiro link da descrição, vocês vão tá aí, é kk, brota nesse vídeo 5k e vamos que vamos família, muito obrigado por tudo, é nóis E bora pro vídeo, tchau Ai, já arrumei essa arma aqui, já limpei tudo ela, passei verniz aqui na parte de madeirada Olha, derrubei esse tintor aqui, agora sim, tinha dado um tiro da outra vez e não tinha arrombado Agora, ó, tá forte aqui Ixi, tem alguém batendo na porta Oh, oh, quem é, quem é? Oh, manquinho, véio safado, pode entrar aí, entra aí, entra aí, entra aí Eita, a porta é na minha cara, véio doido Pode entrar aí Parece o povo, pô, fica atrás da porta Oh, me respeita se não é meu pai, se não é meu... Oh, véio Vamos pra falar aí, vamos pra falar Oh, informação, informação boa Informação? Informação pra mim, cara, pode falar, pode falar O que que tem pra falar aí? Eu fiquei sabendo aí que tem um cara aí na cidade que tava na cena do crime do seu irmão Na cena do crime? Vai ter várias informações pra nós Eita, olha o cara aqui, entrou o cara aqui, velho Como assim? Cuidado, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, manquinho Já tá estranho isso aí Tem barulho, vai falando, vai falando, vai falando Qual é a caminhada? Tranquilo, tranquilo Qual que é a caminhada aí, manquinho? Qual que é a caminhada? Fala logo, fala logo O seguinte, o seguinte O cara tem um labajato O labajato, o chamão labajato do Julinho Ih, barulho de sirene Barulho de sirene Esse aí era policial Esse cara era policial Vai lá pra fora, vai lá pra fora, vai lá pra fora Vê o que que tá acontecendo, manquinho Vai pra fora, caramba, caramba Já vou deixar a minha cara aqui Tem sirene pra caramba, tem sirene pra caramba Porra, tem viatura pra caramba aqui fora Tranquilo, tranquilo, vai lá ver Vai, vai, vai lá fora Vai, vai, vai lá ver Caramba, caramba, velho Tirar esse corpo daqui Droga Tira esse corpo daqui Já vou pegar a arma Já arrastei o corpo pra lá, pro canto Já pra ninguém ver Agora vou pegar a arma aqui no canto aqui, velho Vou pegar a arma aqui Ai, peguei já a minha arma aqui, então Já tá tranquilo Ixi, tem alguém batendo na porta ali Tem alguém batendo na porta aqui Quem é? Sou eu, Michele Ai, de agora, droga, 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 droga Tá aberta a porta, se ela entrar, ferrou Vou me esconder, vou me esconder, cara Não quero, quero aquela Vai, Gabriel Ah, não acredito Ô, Michele É, eu que não acredito Você ficou dois anos fora Nem me cantou Nada Eu que te ajudei Ah, ô, Michele, me desculpa E o velho, o que que fez aquele velho pra você? Nada Porra nenhuma Calma, Michele Calma, Michele Eu vou explicar Eu fiquei dois anos sumido Forjei a minha morte Porque Eu não posso te dizer Vai, eu vou te dizer Porque eu confio em você Eu tava forjando a minha vingança, né Eu tava querendo Que eles entendessem que eu morresse Mas eu não sei o que aconteceu Olha, tá barulho de sirene Tava barulho de sirene até agora, pô Tem gente Tem Tem polícia aí Cercando tudo E agora? O que que eu faço, Michele? Que Como que 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 eu faço? Eu vou acabar Sei lá Você fugiu dois anos Eu te amava, sabia? Ah, sei agora, velho Não sei o que que eu faço, Michele Não sei o que que eu faço Vou fugir Eu distraio Você foge Então tá bom Acho que é o mais certo A se fazer nesse momento, entendeu? Tá bom Mas eu tenho já mais um suspeito aí pra ir atrás Então já O jeito que eu fugi aqui já da polícia Eu já vou Entendeu? Eu já vou aí lá Vambora então, Michele Sim Cuidado com isso Tenta conversar com eles então Vai na minha frente Ai, meu Deus do céu E agora, velho? Não acredito nisso O véio O véio foi lá O véio é doido Acho que ele trocou tiro Sei lá O que que o véio foi? Sei lá, o véio é doido Não sei onde que o manquinho foi, velho Mas vamos seguir Ah, o manquinho? Tá no DP Tá no DP? Levaram o manquinho? Levaram Ainda bem que ele conseguiu me passar a informação Ele é de idade Ah, entendeu Pra cá, Michele Será que cercaram pra cá? Não sei Eu tava velho Vem aqui, vem aqui Oi, mexicano Olha que está, senhor Cuidado aí Cuidado aí Que tá cheio de polícia Se esconde Se esconde Que vocês são ilegais aqui no país Vambora, vambora Ó, tá limpo aí Aqui tá limpo Mas é Eu criei a saída A saída do ferro velho Depois daquele container ali Passar ali dentro Eu criei que eles estão lá Vou lá ver Ah, meu Deus do céu Vou lá ver Fica aqui Acho que você veio pelo outro lado ali Mas esse lado aqui Deve estar cercado também Droga Eu vou ficar um pouquinho atrás de você E você já veio ali na saída Caramba, caramba Vai reto Vamos lá Vambora Bora, bora Aqui O barracão tá aqui, Michele Olha lá Lá na saída ali Na estrada de terra Calma aí Dá uma olhada aí, Michele Puta merda Volta O que foi? Eita, eita Eu tô vivo Droga Tem dois me esticando ali Vai rodar também Eles devem ter entrado Pro outro lado lá Deixa eu olhar daqui Deixa eu olhar daqui Se dá pra ver a viatura Dá pra ver a viatura Certinho deles ali Foi o seguinte, Michele Você vai em direção das viaturas Distrai eles Que eu vou passar correndo pro outro lado Tá bom? No três Um, dois, três Vai, vai, vai Distrai ele Distrai ele em direção da viatura Boa, boa, boa Caramba, caramba, caramba Caramba, velho Vou ter que seguir aqui Vou ter que seguir daqui Caramba, eu acho que o Manquinho Deixou meu carro lá fora, cara Porque eu pedi pra ele lavar Provavelmente sim Droga, droga, droga Vamos tentar pular aqui Droga Vamos lá Vamos tentar pular ali Boa, consegui Vambora Vamos lá Vamos tentar pular aqui agora Eita, tá difícil Droga, droga Vou tentar pular em outro lugar aqui Merda Droga Cadê meu carro, velho? Cadê meu carro? Onde que tá ele? Ah, tá naquele beca ali, ó Tá naquele beca ali Pular esse arame farpado Caramba, caramba, caramba Cadê a polícia? Tá do outro lado lá do bairro Ainda bem, não dá pra me ver Caramba, caramba Fica quieto, fica quieto aí, gringo Caramba, caramba, mano Já vou pegar a cover aqui Pra olhar se meu carro tá aqui Bom, achei o carro aqui Caramba Tinha pegado o cover ali Deixa eu olhar assim Tá nenhuma polícia me vendo Não, não, não Vambora, vambora, vambora Aproveitar que a polícia Tá ali do outro lado da rua Vamos sair daqui Eita, que fina Que eu tirei ali, cara Vambora, vambora, vambora Então, pelo que o Que o manquinho me passou Lá o arrapado do cara É Julinho É o nome dele A polícia ali, ó Eita, não posso chamar atenção Aqui não, merda Ah lá, a polícia federal, mano Eles descobriram, cara Eles são filha da mãe Eles pesquisam mesmo Eles é a fundo Quando eu trabalhava lá Eu descobri até onde que Judas perdeu a bota, cara O triângulo da bermuda É perigoso a gente descobrir O segredo de lá Tanto que Tanto que nós Era bem estudado pra isso Mas vambora, mano Eu vou pra cá Certeza que Eu acho que o sino De que esse lavar rápido Acho que a Avenida Brasil Que ele falou alguma coisa Tipo assim Avenida alguma Aqui, já achei Vamos lavar rápido aqui Vamos lá Vamos ver quanto Que o cara vai cobrar Pra lavar o carro Na realidade Eu quero pegar a informação Que ele é suspeito De estar envolvido Olha lá Ele limpando o carro Ele é suspeito De estar envolvido Na morte do meu irmão Espera Lógico Eu tenho certeza, mano Esses caras casca grossa Eles não vão querer revelar Mano, se ele não revelar O bagulho é o seguinte Deixa eu guardar essa arma aqui Né Deixa eu guardar ela aqui Pronto Deixa a porta aberta O potinho faz Oi Oi Oi, e aí Beleza, cara? Oi Tranquilo? Você que é o Julinho Do lava rápido? Eu mesmo É? Então Quanto que tu cobra Pra lavar O carro? Como você quer? Ó Eu faço por 40 40? Eu limpio por fora E os pneus E os pneus Por 40? Não Eu quero por dentro e por fora Você passa aspirador nos bancos Debaixo do banco 50 50 conto? Ah, entendeu, parceiro Vamos fazer o seguinte, então É... Eu vou pegar ali o dinheiro Dentro do carro Entendeu? Tá Eu já volto aqui É coisa rápida, mano É... Rapidinho Mas vamos... Vamos... Dá uma atenção pra mim, cara Você tá limpando o carro aí Não dá tensão Pera aí Fazendo um favor, cara Tensão maior aí Então Aí você tem como... É... Já pôs pra contabilidade ali, ó Por ali, por perto ali Que aí já vai no seu escritório E já acerta Pode ser? Pode ser Então beleza, cara Vou pegar aqui no carro aqui Rapidão Pode ir lá Pode ir lá que eu vou te seguir, né Tá bom que eu vou deixar ele ver Eu pegar o bagulho dentro do carro Trabo Vou agachar aqui, ó Ah, ele tá indo lá Vamos lá Peguei a arma em mão Ah, peguei a arma aqui Agora ele vai ver, velho Agora ele vai ver O bichão vai ficar cagando nas calas Aí, fica quietinho você, hein Fica quietinho você E você aí, ó O negócio é o seguinte Eu tô quieto, eu tô quieto, diabo Cala a boca, ó Sem cumpis, sem cumpis Não, caramba Não, caramba, parceiro Não, caramba Foi até bom você ter arrancado o Ray-Ban, rapá Porque o bagulho vai ser o seguinte Quero olhar no seu olho e você falar Quem foi que matou o meu irmão? Você tava lá que eu sei Você tava na cena do crime Vai, vagabundo Sapinho Não é sapinho, não É Julinho, né, otário Ficar cantando sapinho Faz um a um Isso já mostra a retardadice mental Que tu tem, rapá Vai falando Quem que matou o meu irmão? Vai falar ou não vai? O que que você vai falar? Fala logo, então Se eu falar quem matou o seu irmão Hum Eu vou morrer Ah, você vai morrer De qualquer... Você não tá entendendo o meu diálogo De qualquer jeito você vai morrer, parceiro Você vai morrer... Você acha que eu fui expulso da corporação Da polícia federal? Você acha que eu matei o Clayton O traficante lá da faela Que você conhece Que também tava envolvido Era teu brother A parada é o seguinte, parceiro Eu não vou ter misericórdia de vocês Você não vai falar, mano? Você não vai falar? Você não vai falar? Toma, toma, vagabundo Vai falar não? Toma, toma Vai, mano Vai pra dentro do carro Vai pra dentro do carro Vai, vai, vai Indo pra dentro do meu carro lá Vai andando, vai Qual carro? Qual carro? Vai logo, parceiro Vai logo, parceiro Vai, 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 vai Eu tô tonto Ah, você tá tonto? Mano Eu vou... Vou... Nem tenta correr, hein Nem tenta correr Que você já não tá aguentando nem andar Vou... Vou... Vem aqui pro carro agora Se você tentar alguma gracinha Eu tô mirado aqui de dentro Não sei, hein Vai, entra logo Entra logo, vagabundo Calma aí, eu tô tonto Tá tonto, tá tonto Você vai ver o tonto na cara sua Já, já, rapaz O bagulho é o seguinte Vai falando Vai, fala logo, filha da puta Não vou falar não Vai vomitar no meu banco aí, velho Mas você quer saber, cara Com você não tem diálogo, não Eu tô vendo que você quer ser casca grossa Você acha que tá lidando com qualquer um Não é isso? Não vou falar não Ah, tu não vai falar Não vou falar nada não Não vai falar nada Então tá Você vai permanecer isso daí Então faz o seguinte Ó, meu combustível tá acabando do carro Meu combustível tá acabando do carro, parceiro Sabe o que você vai fazer pra mim? Um favorzão pra mim, ó Desce do carro Vai lá na bomba de gasolina Vai lá e pede pro cientista Vai encher um galão de água lá De... de... de gasolina, aliás Um galão de... De dois litros aí perto De gasolina Isso, fica aí Fica aí que você vai ver Toma Otário Toma, rapaz Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Já era, isso aí já era Isso aí já não faz mais graça Você já não vai tentar mais fazer nada pra gente Isso lá tem que matou meu irmão? É assim que eu vou lidar de hoje em dia, rapaz A vingança comigo é assim, é bruta Vou pegar o manquinho lá Vou pedir mais informação, tá ligado? Pedir mais informação Pra conseguir descobrir realmente Quem foi que matou meu irmão Até agora o manquinho no... Será que o manquinho vai estar no rádio aqui? Deixa eu tentar falar com ele aqui Deixa eu tentar sincronizar com a rádio é velha Ele deve ter feito alguma gambiarra Pra esconder da polícia lá Vou botar no DP ainda, né? Vamos ver Alô, manquinho? Alô, falei, falei, falei Ô, manquinho Negócio é o seguinte, cara Tive que apagar o cara aqui do Lava Rápido mesmo, cara Não teve jeito, não Eita, merda Ô, cara, que deu o formato que você queria isso? Deu nada Falou que não ia falar Que não ia falar E aí, tá cheio de polícia ainda aí? Veio do DP já? Seu barato foi do DP? Vem que não Vem que não Não, não Ficar por aqui amoitado, beleza? Vou ter que ficar aqui, cara Não tem outro escapatório Tá bom, manquinho Valeu É nóis, velhão Falou É nóis, velhão Falou Tchau. 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 Tchau.